Olá pessoal, tudo bem? Agora vamos comentar as questões de governança corporativa e gestão estratégica aqui da prova de técnico. Por incrível que pareça, a prova veio até um pouco mais difícil do que a prova de analista. Às vezes essas coisas acontecem, muitas vezes me perguntam, a prova de técnico o pessoal vai facilitar? Não necessariamente, nesse caso aí, eu acho até que talvez tenha sido por acaso, não acho que talvez tenha sido até a intenção da banca, mas na minha avaliação está um pouquinho mais pesada do que foi a prova de analista. Mas basicamente sobre os mesmos temas, não mudou muito não. A diferença é que agora a gente tem uma questão de gestão de projetos, do outro lado a gente estava com a questão de planejamento estratégico, mas não muda muita coisa não. Vamos para a primeira questão aqui, vamos comentar essa prova. Pessoal, a primeira questão aqui fala sobre compliance dentro dos princípios de governança corporativa e tal, e pede, da mesma forma que caiu na prova de analista, cobra aqueles princípios da governança corporativa no IBGC. Então assim, pedida, aquela aposta de prova que a gente fez ali na revisão de véspera e com certeza deu super certo. Só que nessa prova eles falam da equidade, na prova de analista falavam do conceito de accountability. Então aqui cai de equidade, e equidade é justiça, é você tratar todos os acionistas ali da mesma forma, ou seja, você não dá preferência ali para os grandes acionistas em relação aos pequenos principalmente. Está um tratamento igualitário, justo, entre as partes ali interessadas, e é logo o gabarito letra A, não tem recurso, é isso aí, não tem muito o que falar. O tratamento justo e isonômico de todos os sócios e demais partes interessadas, levando em consideração seus direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativos. Esse é o conceito de isonomia. Vamos para 18, que fala aqui também sobre gestão de risco, da mesma maneira que caiu na prova de analista, só que um pouquinho, eu acho na minha maneira de ver, um pouquinho mais complicada de matar essa aqui. Vamos lá, falou sobre aquelas etapas ali do gerenciamento de risco, também falamos na nossa aposta lá do aulão, no que concerne ao tema de gestão de riscos, os conceitos correntes na literatura sobre o tema, incluindo a mais recente abordagem feita pela norma técnica ABNT NBR ISO 31.000, gestão de risco, definem avaliação de riscos como? Pessoal, gabarito letra C, também não tenho o que falar, avaliação de riscos é após análise de risco, análise de risco você vai ver ali impacto, probabilidade, depois você faz avaliação, o que é avaliação? Você vai comparar com o teu nível de apetite de risco, de tolerância que você tem ali para aquele risco específico, e aí você aceita ou não aceita, e aí você vai tratar ali aquele risco, se for o caso. Então, gabarito letra C, também não cai essa aqui de jeito nenhum. Próxima questão já, gestão estratégica, é de gestão de projetos, também cai o PERT, que joguei lá na aposta do aulão, entre as metodologias consagradas de gestão de projetos, a denominada Program Evaluation and Review Technique, a PERT, apresenta como traço marcante, falei ali gente, são duas ferramentas de gestão do tempo, em gestão de projetos, a PERT que é probabilística, e a CPM, o método do caminho crítico, que é determinista. A PERT é, então, como a gente está falando, o probabilista vai utilizar ali três estimativas de tempo, faz uma média ponderada, gabarito letra D de dado, é outra que também não cai, tá? E por fim, mais uma questão de mapeamento de competências, a questão que eu vi talvez um pouco mais enrolada, um pouco rebuscada ali no trabalho, o que é o mapeamento de competências, pessoal? É você comparar ali as competências que você tem com as competências que você necessita ter, tá? Então, em teoria, você pega ali o que está faltando, o que a gente chama de gap ou lacuna de competências, que é o que depois você vai ter que desenvolver, vai ter que trabalhar, tá? Aí tem alguns trechos aqui que deixam um pouco a desejar ali na redação, então, por exemplo, a letra A, identifica as principais deficiências técnicas dos colaboradores a fim de promover programas de treinamento e capacitação. Não é só deficiência técnica, porque também é comportamental, de atitudes e tal. Letra B, realizado ao final do processo? Não é no final do processo. Corresponde a uma análise externa? Não é uma análise externa, vai analisar também o que a organização tem. Consiste na prospecção dos melhores profissionais disponíveis? Não é isso o que a gente está fazendo com o mapeamento de competências, aí sobrou só a letra E, que é a menos errada ou a mais certa, digamos assim, provavelmente a banca pegou de alguma classificação, só que eles falam o seguinte, deve ser realizada no início do processo. De acordo com algumas classificações, o mapeamento não é o início do processo, você tem antes a formulação da estratégia, como é, por exemplo, a classificação do carbone. Então, a primeira etapa seria a formulação estratégica. Tem alguns outros autores que consideram que o mapeamento é, sim, o início do processo. E ele fala, juntamente com a mensuração, não deixa claro aqui o que ele está falando como mensuração, tendo como escopo identificar as competências técnicas e comportamentais necessárias para cada uma das atividades da organização, principalmente as mais importantes, né? Então, assim, essa letra E é o gabarito mesmo, eu digo assim, é a única que dava para a gente marcar aí, mais um, digamos assim, um candidato mais ali querendo rebuscar, dá até para entrar com um recurso nessa aí, citando a classificação do carbone, que é muito conhecida, um autor lá da própria FGV, tá? Então, é isso aí, gabarito aqui foi a da 20, a letra E. E é isso aí, como eu falei, uma prova um pouquinho mais rebuscada do que a prova de analista, por incrível que pareça. Talvez, no máximo, essa 20 aí daria para fazer um recurso, mas te digo, como experiência de professor já muito rodado, acho pouco provável cair. Acho que a banca não reverte uma questão dessa. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham ido bem. É isso aí, até a próxima. Um grande abraço. Valeu! Tchau!